Agradeço aos meus 345 mil votos e 234 eleitores que há mais de 20 anos acompanham Jair Messias Bolsonaro e confiaram a mim a responsabilidade de representá-los aqui no parlamento. O deputado federal mais votado no estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. Hélio Fernando Barbosa Lopes, de 50 anos, o novato conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, desbancou os veteranos Marcelo Freixo, do PSOL, e Alessandro Molon, do PSB. Sou Hélio Bolsonaro, 17-20, o federal do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o único autorizado pelo Bolsonaro, meu irmão, dá para ver pela cor, a usar o nome Bolsonaro. Durante toda a campanha, Hélio Bolsonaro colou na figura de seu padrinho político e por inúmeras vezes repetiu que considerava o então candidato à presidência pelo PSL como irmão. E até mesmo os jargões e as frases de efeito com críticas ao Partido dos Trabalhadores se igualavam. Para fortalecer o time do meu irmão Bolsonaro lá no Congresso, para estirpar, acabar de vez com esses comunas, esses esquerdopatas, vim sim para ser candidato para tentar fazer um país melhor. Talvez não para a nossa geração, mas sim pelas crianças e por você, mulheres, que pretendem um lugar melhor. Para os opositores, a proximidade dos dois tinha um único objetivo, afastar de Bolsonaro a fama de racista, o que os dois sempre negaram. Bolsonaro não é racista. aprova que é meu amigo há mais de 20 anos. Eu vou na casa dele, ele vai na minha casa. É meu irmão. Eu sou o Tomás Molina e Hélio Lopes, um dos parlamentares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, é o personagem do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para você. Não se trata de direito ao esquerdo. Haverá um sacrifício discutido. O povo começou a se libertar do socialismo. E a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Hélio Lopes nasceu em 28 de março de 1969, no município de Queimados, no Rio de Janeiro. Filho de empregada doméstica e de um pedreiro, ele tem seis irmãos, é casado e tem dois filhos. Para superar as dificuldades de crescer em uma das regiões mais pobres e violentas do estado do Rio de Janeiro, Hélio fez como muitos jovens que não optam pela criminalidade. Entrou para o exército. Na carreira militar, chegou a subtenente. E na caserna, conheceu o já deputado federal Jair Bolsonaro, que tinha como boa parte de sua agenda política a visita a quartéis. E em um deles, se tornou amigo do militar Hélio. Hélio tentou entrar para a política algumas vezes. A primeira foi em 2004, quando se candidatou a vereador pelo PRP no município de Queimados. Na ocasião, conseguiu apenas 277 votos. Em 2014, tentou concorrer a deputado federal pelo PRN, mas teve a candidatura indeferida. Em 2016, uma nova tentativa. Tentou ser vereador em Nova Iguaçu pelo PSC. Olá, amigos de Nova Iguaçu, Jair Bolsonaro. Ao meu lado, o subtenente Hélio, o nosso candidato a vereador por Nova Iguaçu. Estamos irmanados num grande projeto 2018, endireitar o nosso Brasil. No tocante ao currículo escolar, o Hélio será um grande fiscal nosso, junto às escolas municipais. Não admitimos a ideologia de gênero. Quem ensina sexo para o menino ou para a menina é o seu respectivo pai ou mãe. Hélio, boa sorte a você. Deus te ajude. E vamos, se Deus quiser, eleger o vereador em Nova Iguaçu. Mas Hélio Negão, como foi chamado nas urnas em 2016, foi derrotado. Teve apenas 480 votos. Dois anos depois, em meio à onda de crescimento de Bolsonaro, ele decidiu tentar mais uma eleição. Dessa vez como candidato a deputado federal pelo PSL. Junto com o presidente Bolsonaro, vamos mudar o Brasil. Ele está bem acompanhado? Eu acho que está, não é? E eu estou ou não estou? Eu também estou, velho. Velho amigo meu, subtenente do Exército Brasileiro. Aceitou um desafio agora de disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados Federais. O nosso candidato aqui do Rio, 17 e 20. O nosso porta-vó lá dentro. Amigo de fé, irmão, camarada de anos, né? E amigos, pauta toda a obra. Tenho certeza que juntos ajudaremos a mudar o destino do Brasil. E nesse momento eu peço a todos vocês, né? Confia no Hélio. Hélio Bolsonaro, agora olha só. 17 e 20, federal, Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. A estratégia mudou e o nome nas urnas também. O candidato passou a ser chamado de Hélio Bolsonaro e começou a aparecer constantemente ao lado de seu padrinho político. De um lado, Hélio foi beneficiado por causa da popularidade de Bolsonaro. Do outro, o presidenciável tentava se livrar da fama de racista, após ofender a comunidade negra e ser denunciado pelo Ministério Público. Os dois, no entanto, sempre negaram que houvesse troca de interesse na relação. E quando questionados, justificavam que a amizade perdura há mais de 20 anos. Quero apresentar pra vocês o meu irmão de 10 meses. Demorei um pouquinho, nasci tostadinho. Mas o nosso coração é verde e amarelo. Valeu, Linho! Tamo junto! E foi nesse contexto que Hélio Bolsonaro viu seu desempenho nas urnas aumentar mais de 700 vezes, com mais de 345 mil votos contabilizados. Esse é o primeiro vídeo com o meu irmão agora presidente. Manda um recado aí pra galera, irmão. Hélio, é uma satisfação estar ao seu lado. Fiquei muito feliz com a tua lição. Obrigado. É o candidato mais votado no Rio de Janeiro. É o Hélio Negão para os índicos. E nós seremos grandes parceiros. E eu no executivo, eu no executivo, eu no executivo, para nós realmente trabalharmos com o Brasil melhor para todos. Você vai ser o cara dentro do parlamento, ok, Hélio? Hélio assumiu o primeiro mandato como deputado federal em fevereiro de 2019. Na Câmara dos Deputados, mantém um perfil discreto e evita falar com a imprensa. Durante um ano de mandato, ele discursou na tribuna do plenário em pouquíssimas ocasiões. No seu primeiro discurso e um dos únicos, o parlamentar aproveitou para alfinetar os adversários políticos. Minha missão é combater a corrupção instituída pelo PT e considerada a maior da história do Brasil. Lutar incansavelmente pela segurança pública nacional, que com o sacrifício da própria vida, defende a população. E são massacradas dia após dia pelo PT e pelo PSOL. Vamos aqui defender a família, que tem que ser respeitada. A população foi à rua, pediu o impeachment da Dilma. Graças a Deus aconteceu. E de forma democrática, elegeu Jair Messias Bolsonaro como presidente da República. Em contrapartida, o deputado Hélio costuma ser chamado de papagaio de pirata de Bolsonaro, já que em eventos e entrevistas, ele sempre aparece atrás do presidente. E essa fama já foi objeto de críticas pesadas por parte da oposição. Qual foi o autologista ali? Hélio? Não mexi, não. O autologista do presidente? Hélio. Em uma audiência pública com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, Hélio pediu a palavra e rebateu a crítica. Primeiramente, o que diferencia um homem do animal é a faculdade mental. Vivemos num mundo de divergência de ideia, mas a qual tem que ter o respeito. Eu sou uma pessoa que viva aqui com todo mundo na relação de respeito, apesar de discordar de muito posicionamento. Eu acho que a pauta aqui em questão é o ministro Sérgio Moro. Quando a pessoa fala que eu sou proctologista do Bolsonaro, primeiro que todos sabem que sou militar do exército, subtenente, não sou médico, não faz parte do meu perfil. Mas eu quero resistar aqui nos anais dessa casa que o dia que eu usar uma palavra de baixo calão no nível dessa pessoa, que de repente olha pra mim e deve estar achando, pela semelhança que eu sou parente ou conhecido. Então eu exijo respeito, porque eu dou respeito para ser respeitado. E a fama de papagaio de pirata já foi motivo de piada, até mesmo por parte de Bolsonaro. Agora quero melhorar a foto. Minha sombra, vem cá. O deputado é considerado um dos parlamentares mais próximos de Bolsonaro e é comum vê-lo em viagens com o presidente. Hélio já o acompanhou em uma com o presidente americano Donald Trump e já viajou a países como China, Japão e Catar. Em março de 2019, esteve na Antártida. Estou aqui na Antártida. Ao fundo, a base chilena. Estamos na embarcação da Marinha, partindo para a base brasileira Comandante Ferraz. Queria proporcionar a todos vocês esse momento de alegria, de felicidade e de realização. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Em outubro de 2019, pouco antes de uma viagem à China, Bolsonaro chegou a ironizar, puxando as pálpebras para os lados ao dizer que o parlamentar seria confundido com os chineses. Além disso, ao contar uma história, comparou o deputado a um maracujá pretinho. E eu tinha dificuldade em português e com o dinheiro que eu ganhava, que eu pescava em média duas vezes por semana, às vezes até três, que era arrastando rede de meia-noite até seis da manhã, nas testas das praias lá do Rio Ribeira de Guar, pegando aí, vocês conhecem como cascudo, né? Na região era Aniá. Era um cascudo mais branco, mais encorpado um pouquinho. Tirava palmito do mar também. Hoje, estaria preso, né? Era também um pretinho, doce, coisa maravilhosa. Da cor do hélio... Cadê o hélio, Negão? Da cor... Vem cá, Negão, vem cá, vem cá. Da cor do hélio, assim, da cor da careca do hélio. O hélio vai pra China comigo. Eu falo, eu tenho algum problema, é só você fazer assim, ó, que ninguém vai te achar na multidão, isso mesmo? Hélio Bolsonaro diz não se chatear com as brincadeiras e costuma dizer que não é vítima de racismo e que não se vê representado pelo movimento negro. Não precisa de falar que eu sou negro. Mas sou com muito orgulho, sim. Eu não vou falar aqui de movimento, movimentos negros, até porque todos têm o direito de brigar pelo aquilo que acredita. Não estou aqui pra falar isso. Mas me deixa tranquilo, até porque eu não me sinto representado pelo movimento negro. Eu me sinto representado por branco, por negro, por mulato, por todos que votaram em mim. E que é contra o sistema de cotas para negros, como afirmou ao filho do presidente Eduardo Bolsonaro durante uma live. E aí, tu não se preocupa de ser chamada aí nessa nossa brincadeira aqui de negão, você não se sente ofendido? Negativo, negativo. Tem que acabar com esse negócio. Não vai processar a gente com o racismo, não? Jamais, jamais. Tem que acabar com esse mim. E outra, sou contra a cota, hein? Não pode passar em branco. Totalmente contra a cota, porque, ó, ralei muito, sou subtenente do Exército, não tinha cota. Esse PT colocou cota em concurso militar, sou contra. Durante a campanha eleitoral de 2018, no entanto, Hélio se irritou com uma postagem polêmica do rapper Marcelo D2. No Twitter, o cantor disse, abre aspas, e o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande. Bater palma para o patrão, no caso aqui, lamber o coturno do Capetão. Fecha aspas. Hélio, que não eleva o tom nem mesmo diante de críticas pesadas, gravou um vídeo em resposta a D2. Estão dizendo por aí que eu sou escravo. Será que é por cor, pela cor da pele? Negativo. A minha história é essa. Nasci em queimado na Baixada Fluminense, criada em Austin, há quase meio século. Filho de uma empregada doméstica e um pedreiro, a qual eu me orgulho, porque lá aprendi a respeitar a opinião alheia e a amar as pessoas, independente da cor e sexo. não sou escravo, não. Estudei escola pública, passei concurso público sem cotas raciais, que por sinal, eu sou contra, porque divide as classes. Valeu, meu amigo? Eu, Hélio, Fernando Barbosa Lopes, o negão do Bolsonaro, Hélio Negão, para mim difere, porque eu sou daltônico, não enxergo ninguém pela cor da pele. Deus, não vê diferença entre preto e branco? Por que eu vou ver? Por que você vai ver? Tem que rever seus conceitos. Sou negro, sim. Com muito orgulho, porque a minha cor é o Brasil. Tá ok? Tá dado o recado? Desde que assumiu o mandato, Hélio Lopes apresentou 75 projetos de lei e atualmente é titular de seis comissões, entre elas a de relações exteriores e de defesa nacional e do esporte. Na lista das propostas apresentadas até aqui estão o projeto que pede policiamento ostensivo nas universidades que defende a chamada escola sem partido e que torna obrigatória a existência de detector de metais nas escolas públicas. O deputado também se coloca como interlocutor dos interesses das Forças Armadas. Olá, amigos. Estou aqui na Granja do Torto, aqui na residência do presidente. Dizer que é muito orgulho. Quero poder resolver o anseio das Forças Armadas, principalmente o Exército, junto ao Bolsonaro. Pode contar comigo. No que for possível, vou ajudar vocês. Eu, como subtenente, sei o anseio e a necessidade de vocês, meus amigos. Conte comigo. Pode visitar o meu gabinete. É o gabinete do militar Hélio Fernando Barbosa Lopes, subtenente do Exército. Vou ajudar todos vocês. Conte comigo. Um abraço. Para o colunista Ricardo Noblar, o perfil de Hélio como deputado é muito semelhante ao de Bolsonaro quando ele ocupava uma vaga na Câmara. A diferença está no tom adotado por eles. O deputado Hélio Lopes, de codinome Hélio Bolsonaro, é tão irrelevante na Câmara quanto foi Bolsonaro na época dele. Com a diferença de que Bolsonaro pelo menos fazia barulho, muito barulho, embora ninguém prestasse atenção. Hélio nem barulho faz. Registre-se que Bolsonaro ficou na Câmara durante quase 28 anos e que Hélio está por lá a menos de um. Cumpre à risca a lição que Bolsonaro lhe ensinou um dia. Você tem dois ouvidos e só uma boca. Aprenda ouvindo, observando e se mantendo calado. Considerado fiel escudeiro de Bolsonaro, Hélio Lopes lidera o grupo que organiza a coleta de assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, partido que vai abrigar o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e os aliados que lhe restaram após o racha do PSL. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o deputado afirmou que as brigas só mostraram quem de fato estava ao lado do presidente. Essa crise no PSL na verdade foi como se fosse uma luz que tivesse chegado em um ambiente escuro. Clareou, estamos em fase de depuração e é isso aí que vocês estão vendo. Eu só defendo aqui que eu tenho comigo que a gratidão não prescreve. Embora o partido ainda esteja longe de sair do papel, Hélio chegou a ser apontado como possível candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. A rádio Jovem Pan ele desconversou. Tem rumores, Hélio, que você vai sair como prefeito, candidato para prefeito. ele vai falar quem que der agora. Do Rio? Do Rio ou de São Paulo? Do Rio ou de São Paulo? Do Rio ou de São Paulo? Ixi, do Rio ou de São Paulo? Não vou correr com o André Marinho. Não, coligação. Vai ser coligação. Não, Bolsonaro... Eu não estou sabendo disso não. Não, mas você tem intenção? Eu senti um sorriso. Olha o sorriso. Sorriso maroto. Sorriso maroto. Se o Bolsonaro te chamar e se ele fizer o convite, você vai aceitar? Sou um soldado. Se ele achar que eu tenho que ser prefeito, eu pretendo sim para cumprir a missão. Mas eu acho que eu fui eleito para estar na Câmara. Estamos em fase de aprendizado. É muito, é muito importante que venham a aparecer outros nomes. Na opinião de Ricardo Noblar, a lealdade de Hélio a Bolsonaro é o que diferencia o deputado dos demais aliados do presidente. Hélio faz parte da leva de 52 deputados federais do PSL que se elegeram pegando carona na candidatura de Bolsonaro à presidência. Uma coisa, porém, o distingue dos outros. Ele é o mais ligado a Bolsonaro. É de fato seu fiel amigo. Bolsonaro acredita em sua lealdade. E isso não é pouca coisa, uma vez que Bolsonaro não confia em ninguém, fora os filhos e a mulher. Hélio funciona como uma espécie de ajudante de ordens, de faz-tudo de Bolsonaro. É a sua sombra. Hélio Fernando Barbosa Lopes é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Salário líquido R$ 24.624,69. Data de admissão 1º de fevereiro de 2019. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Ribeiro. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Papagaio saliente Empurrando a gente Gosta de fotografia E de mordonia Aparece sempre rindo Imitando hiena Quando sente que é bem-vindo está tocado E de morda a a a a a Obrigado.